A felicidade é uma busca constante em nossas vidas, mas nós queremos saber das pessoas nas ruas de Araguaína o que elas acham que é necessário para ser feliz. Vamos lá, saber um pouco mais? Eu acredito que... eu acho que deveria ter muita fé em Deus e bastante saúde, porque o resto a gente conquista. Saúde, amigo, dinheiro, equilíbrio emocional. O que tu acha que é necessário para ser feliz? Para ser feliz? Para ser feliz, eu acho que necessário para ser feliz é você ter um equilíbrio na sua vida. E tudo que você fizer, fazer com amor. E tudo que você fizer com amor, vai dar certo. Sem fazer com os outros que você gostaria que tivesse de você. Eu acho que essa lei é primordial para todo mundo. Para ser feliz e deixar a razão de lado e ir pela emoção. Em primeiro lugar, ter Deus no coração, dentro do celular, a família, que é o alicerce e tudo. Ter uma família, ter dinheiro, né? Que eu acho que é essencial. E praticar esporte, fazer um exercício físico, eu acho que é essencial. O que a senhora acha que a pessoa tem que ter para ser feliz? Jesus. Jesus. Para a pessoa ser feliz não precisa ter recursos, não precisa ter riqueza, não precisa... Só Jesus e quem tem Jesus tem saúde.